Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 2, 12 versículos, 2 ao 5. Naqueles dias depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse, Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Salmo responsorial retirado do Salmo 122. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora. Assim, os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos farto, dos escárnios, dos ricaços, e do desprezo, dos soberbos. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensorbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me, Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me compraso nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Meditando a palavra de Deus. A liturgia de hoje nos demonstra a incredulidade e a rebeldia do povo em relação a Deus, a sua palavra e aos seus profetas. Em contrapartida, convida-nos a ter corações mais generosos para reconhecer a presença constante do Senhor em nossa vida. A leitura de Ezequiel é um mandato de Deus ao profeta, enviando-lhe em meio ao povo para anunciar sua santa presença. Mesmo Israel sendo insensível a Deus, caindo no pecado da infidelidade, o Senhor permanece fiel à aliança, fazendo-se presente, próximo e misericordioso. Da mesma maneira que Ezequiel não será ouvido pelo povo, também Jesus experimenta a incredulidade de sua própria gente em Nazaré. Querem saber quem é Jesus, mas segundo categorias tipicamente humanas. Aos olhos da fé, em Jesus se realiza o Filho de Deus, e, portanto, o próprio Deus. Peçamos ao Senhor a graça de corações simples e generosos, capazes de perceber sua presença salvadora em nossas vidas. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, na tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, esquiromânticos e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Música 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 Música